Ah, mamãe eu quero, ins... Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe mamãe, quero mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê Ah, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho, dorme o coração, pega mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama, de piscar o olho, já ficou sem a pistana Mamãe, mamãe, mamãe mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero Ah, mamãe eu quero, mamãe, dá a chupeta, dá a chupeta Tra o bebê não chorar, mamãe, mamãe mamãe panda Mamãe eu quero, eu quero, eu quero, eu quiero mamãe Mama, eu quero mama Da chupeta, da chupeta Da chupeta, não vem vem, não chora Mama, 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 mama Mama, 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 mama Eu quero mama Abertura 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 That was wonderful Thank you Just a little warm up for the job You know what's to be done don't you Yes ma'am Then I'll be going Thanks a lot good night Good night Good night